Muito bom dia, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, é muito bom estar aqui com você novamente, sendo canal de Deus aí pra sua vida, sendo canal de Deus aí pra que você seja abençoado nesse dia, chamado de hoje, que o Senhor Jesus, ele derrame sobre você paz, alegria, satisfação, que Jesus derrame sobre a sua vida a bênção dele, né, nós estamos felizes porque até aqui tem nos ajudado o Senhor e eu quero, em nome de Jesus, glorificar a Deus junto com você, amém? Aí, né, vamos esperar os nossos amigos entrarem aí pra receber uma palavra de Deus que eu tenho hoje pra você, uma palavra de Deus pro seu coração, uma palavra de Deus pra sua vida, aleluia, glória a Deus, Deus é fiel. Eu quero ler com você que em Isaías, no capítulo de Número 54, Isaías 54, que nos diz assim Canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto E exclama, tu que não tiveres dor de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor Quando eu li essa palavra, o meu coração se encheu de alegria e de esperança, porque o nosso Deus, ele está agora dizendo A uma mulher que não tinha filhos para se alegrar E nós, conhecido de nós todos, acredito que aqui no Antigo Testamento, a mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher triste Ela era uma mulher, né, desamparada, ela era uma mulher que não tinha, né, amigos, porque ela era tida como até amaldiçoada, né A mulher que não tinha filhos, mas Deus, ele está mandando, ele está ordenando agora que essa mulher se alegre Que essa mulher cante, Deus está dizendo pra você agora, meu irmão, se alegra no seu deserto Se alegra no seu, na condição que você está Talvez você me diga, irmã Andréia, você fala isso porque você não sabe a situação que eu estou vivendo Talvez você me diga, você realmente fala isso porque você não sabe como eu estou vivendo e passando Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam vivendo a pior fase, a pior situação da sua vida Talvez o marido com a amante, o filho nas drogas, enferma, né, problemática, situação difícil Mas Deus manda você se alegrar no seu deserto, minha irmã Deus manda você se alegrar na condição que você está Porque o deserto, ele é cenário de vitória É no deserto que Deus manda manar, é no deserto que Deus manda providência É no deserto que Deus faz os milagres impossíveis aos nossos olhos E eu sei que o seu deserto está passando Você pode dizer amém? Eu sei que o seu deserto está findando Eu sei que está passando essa fase que você está vivendo E você vai glorificar a Deus Deserto foram feitos para que nós possamos testemunhar do poder de Deus O crente, ele não tem passado, ele tem testemunho Tudo que você está passando, embora você não esteja entendendo É para a glória de Deus Que coisa impressionante Que coisa interessante Quando a gente fala, Senhor, mas como? Como, Senhor, eu vou me alegrar com o meu casamento? Com o meu casamento abalado? Senhor, como eu vou me alegrar com a minha vida arrebentada, Senhor? Como eu vou me alegrar na situação que eu estou vivendo? Essa é a pior fase da minha vida, Senhor Como eu vou me alegrar? Mas Deus está dizendo para você Alegre o seu coração Deixa o Jesus fazer a sua história Escrever a sua história Você não está entendendo agora Mas você vai entender O porquê de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, meu irmão Eu quero ser boca de Deus para você Deus está dizendo, canta alegremente Coloca um louvor na sua casa Coloca um louvor aí agora na sua casa E vai louvar a Deus Exalte ao Senhor Glorifique a Deus Porque Deus vai fazer coisas grandes na tua vida Ele fala assim, ó Que maravilha, que coisa linda Que Deus está falando para você hoje aqui, minha querida Glória a Deus Canta alegremente, ó estéreo que não deixe a luz Exulta com alegre canto E exclamas tu Que não tiveres dores de parto Deus vai te ajudar E Deus vai te abençoar no seu deserto Eu quero contar algo que aconteceu na minha vida para você Ver como Deus é maravilhoso Eu quero contar algo que eu vivenciei Em uma certa fase da minha vida Eu era uma moça muito jovem Eu tinha só 17 anos E porque eu vim de um mundo de drogação Eu me drogava junto com a minha mãe Aos 17 anos eu engravidei Aos 17 anos eu fiquei grávida E eu fui mãe solteira E eu fiz de tudo para abortar a minha filha Eu fiz de tudo para tirar a minha filha do meu ventre Porque eu não conhecia Deus Eu não sabia quem era o Senhor Eu não tinha conhecimento de Deus Eu não sabia que Deus estava projetando e planejando a minha vida Irmãos, eu tomei Eu não sei se vocês conhecem Mas eu cheguei a tomar 16 citotec para abortar a minha filha Eu usei 16 citotec para abortar a minha filha Eu tomei todos os remédios abortivos que você possa imaginar Mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus o maligno não toca Eu estou falando para mulheres Eu tenho certeza que eu estou conversando com mulheres que passaram por isso que eu passei Passou por isso e tentou abortar os seus filhos Mas graças a Deus não conseguiu E algumas que fizeram o aborto, o diabo Satanás até hoje tenta te culpar Coloca culpa no seu coração Coloca isso e você sofre, irmão Minha irmã querida Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus já te perdoou assim como me perdoou Deus já te perdoou, agora se perdoe Se perdoe Nós somos contra o aborto Nós somos contra as coisas que Deus fala que é abominação Nós somos contra E nós praticamos às vezes por não termos conhecimento de Deus Mas o Senhor, Ele hoje chama a minha e a sua atenção Para de ficar se culpando Porque eu já te perdoei Eu já te perdoei Eu já sarei as suas feridas Agora, se perdoe também Se perdoe Se ame Ah, mas ninguém me ama Se ame Ah, ninguém me quer Se queira Ah, ninguém gosta de mim Goste de você Se ame, se arrume Invista em você, querida Você pode sorrir de novo Depois dessa decepção que você teve amorosa Depois dessa traição que você sofreu Depois disso que você passou Você pode sorrir de novo É possível sorrir novamente Deus quer curar as suas emoções Deus quer curar os seus sentimentos E Deus fala assim Uma coisa linda demais Aqui no versículo 3 Ele diz Porque transbordarás Transbordarás a mão direita e a esquerda E a tua posteridade possuirá as nações E fará que sejam habitadas as cidades assoladas Deus quer habitar a cidade assolada do seu coração Deus quer habitar nessa cidade que está assolada Machucaram você Brincaram com o teu sentimento Feriram Você deu o melhor que você poderia dar Você ofereceu o seu melhor E simplesmente pisaram E jogaram você no chão Jesus está dizendo Eu te levanto Eu te ajudo Eu te esforço Aquela cidade que está assolada Vai ser habitada novamente A cidade que está sendo assolada Será habitada novamente Olha querido Deus tem uma pessoa especial pra você Meu irmão Minha irmã Você orou Você lutou Você jejuou Você buscou a Deus E até hoje Nada aconteceu Parece que ninguém te olha E ninguém te vê Deus não está demorando Deus está caprichando Pra te abençoar Deus está caprichando Caprichando Na sua vida Deus está caprichando Na sua vitória Porque não será Qualquer pessoa Que Deus vai lhe entregar E as vezes você fala Senhor Por que que não deu certo? Senhor Mas odeio o meu melhor Eu ofereci Tudo que eu tinha De melhor Senhor E por que não deu certo? Porque Deus conhece lá na frente Você não perdeu Você se livrou Você crê no que eu estou dizendo pra você? É pra você que eu estou falando Você não perdeu nada Você se livrou Porque o que Deus tem pra você É algo maravilhoso Então não reclame Não olhe Pra aquilo que Deus arrancou da sua vida Eu quero contar uma experiência pra você Eu me dediquei muito a uma pessoa Uma certa época Da minha vida E essa pessoa Ela me pisou Ela me maltratou Ela me chamava Você é gorda Você é feia Você Você não tem talento nenhum Você não vai chegar Você é burra E isso foi desconstruindo A mulher Que Deus me fez Isso foi desconstruindo A mulher que Deus me fez Mas um dia Jesus disse pra mim Isso é tudo mentira De Satanás Você é linda Você é talentosa E eu te amo Eu já tinha uma certa dificuldade Porque eu fui muito rejeitada A minha mãe tentou também me abortar A minha mãe tentou me matar Eu nasci com 1,1 kg Muito machucada Porque até agulha de crochê A minha mãe usou pra tentar me abortar E eu nasci uma criança Muito Muito machucada Muito ferida Mas quando eu olhei Para a palavra do Senhor Que diz Pode porventura Uma mãe Que amamenta Esquecer do seu filho Porém se essa Se esquecer Eu, o Senhor Todavia Não me esquecerei de Ti E aquilo foi trazendo cura Pro meu coração Toda aquela baixa autoestima Que estava em mim Jesus arrancou Eu estou conversando Com mulheres Que tem a sua estima Muito machucada Muito baixa Por causa da situação Que viveu Eu estou conversando Com mulheres Que estão feridas Que estão maltratadas Sabe por quê? Porque a pessoa Que era pra te ajudar Pra te abençoar A pessoa que era Pra poder te colocar pra cima Só te colocou pra baixo Às vezes Você não está Entrando em depressão É porque só tem gente Gente ruim do seu lado Que te faz ver Só sabe Que não é verdade Que você não é capaz Que você não vai conseguir Não é que você está em depressão É porque você está rodeado De pessoas ruins Mas Deus vai te dar vitória Mas Deus vai te dar vitória E a mesma boca que está sendo usada Pra poder te machucar Pra poder te colocar pra baixo Dizer que você não vai conseguir Será a mesma boca que Deus vai usar Pra colocar você pra cima Pra colocar você lá em cima Será a boca que Deus vai usar Pra poder glorificar Pra poder glorificar o nome do Senhor E você não vai ter vitória E a mesma coisa que Deus vai usar Deus vai te levantar É que quando elas são pisadas Quando elas são machucadas Aí elas falam Ah, eu vou machucar também Ah, fizeram isso comigo Eu vou fazer também Ah, me feriram Pois eu vou ferir Porém, eu digo Não faça isso Deus vai te abençoar Mas você não pode perder a sua essência Você é uma pessoa boa As pessoas falam que você é boba Ah, você é boba Porque fulano faz isso, isso, isso E você é boba E acredita de novo Continua sendo uma pessoa abençoada Continua sendo uma pessoa boa Não perca a tua essência Faça o bem Ajude aquela pessoa que te machucou, irmão Porque Deus vai colocar ela na sua mão Você crê? Deus vai colocar ela na sua mão Aquela que te machucou Aquela que te feriu Aquela que está machucando Machucou o seu coração Deus vai colocar Porque vai ser através da sua vida Que Deus vai honrar Aleluia Vai ser através da sua vida Deus vai te ajudar nesse deserto Você já está Olhe para trás E veja quanto você já caminhou, meu irmão E minha irmã Não desista agora Eu quero te dar essa palavra de ânimo Para você se levantar Em nome de Jesus E fala ainda mais aqui No versículo de número 4 Diz aí a 54 Versículo 4 É para você Não temas Eu estou tentando abortar a minha filha Usando drogas Destruindo a minha vida Com depressões Porque as pessoas só me machucavam Me feriam Mas eu te digo uma coisa As pessoas têm o poder Que você mesmo dar a elas Não dê poder às pessoas Para te machucar Se estão te machucando Te ferindo Saia Você sabe que relacionamento Tóxico É aquele relacionamento Que te faz mal Mas você não consegue Sair dele Eu converso com muitas mulheres Eu fui assim Eu passei por isso Eu converso com muitas mulheres Que estão namorando Em relacionamentos A pessoa está te arrebentando A pessoa está te machucando E você não consegue sair Está presa Em nome de Jesus Eu libero uma palavra De libertação Sobre a tua vida Você vai sair desse negócio Não era nem para ter entrado Nesse relacionamento Você está pedindo oração Você está pedindo isso Para um relacionamento Que o próprio Deus Não quer para você E você está pagando Um preço Meu irmão E minha irmã Por causa de teimosia Por causa do aprisionamento Da sua carne Deus quer te libertar Deus tem uma pessoa Maravilhosa Para entregar para você Quando eu entendi isso A pessoa me maltratando Me humilhando Me ferindo E eu só me machucando Cada vez mais O meu ministério Cada vez mais Sendo arrebentado A minha vida espiritual Lá embaixo Eu não conseguia mais Eu não conseguia mais Orar Eu não conseguia mais Jejuar Eu não conseguia mais Fazer nada Porque a pessoa Estava me maltratando Me arrebentando Mas um dia eu falei Chega Senhor Senhor me ajuda Porque eu quero sair disso Relacionamentos Que aprisionam Relacionamentos Que colocam para baixo A pessoa não faz um elogio A pessoa não te levanta Em nada Só te põe para baixo Só te machuca Minha irmã Sai disso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus As palavras machucam Mais do que uma pancada Mais do que tapas E tem pessoas Tem mulheres Que estão se submetendo Até a agressões físicas Agressões verbais Para com isso Jesus te criou Para triunfar E para vencer Não foi para viver Sendo humilhada E pisada Você não precisa disso Você não precisa disso E hoje E hoje Quando Jesus Me libertou Daquele relacionamento Tóxico Maldito Que eu mesmo Me enfiei Jesus me deu Um marido Maravilhoso O Flávio O meu esposo Ele veio da homossexualidade Irmãos Muitos aí conhecem A nossa história Mas Deus Colocou o Flávio Na minha vida E ele Ele é muito Engraçado E me fazia sorrir E eu estava tão Sabe aquele espírito Armado Que não acredito Mais em amor Ah eu não acredito Mais Satanás coloca isso Na sua cabeça Eu não acredito Mais em ninguém Eu não acredito Mais no amor Eu não acredito Os homens São todos iguais Isso é mentira Do diabo A sua escolha Foi errada A sua escolha Te prejudicou E você está pagando Um preço por isso Mas Deus Tem alguém Muito especial Para a sua vida Saia disso Deixa Deus te curar Deixa Deus te renovar Mulher de Deus Homem de Deus Porque tem muito homem Que passa por isso É tudo na hora Que ela quer Ele tem que fazer Tudo que ela quer E a mulher Ela não pode passar Adiante daquilo Que Deus lhe permitiu Nós somos ajudadoras Mulheres Sejam submissas Sejam submissas Sejam ajudadoras Ajudem os seus maridos Sejam companheiras Aleluia Então Ela fala Que não te lembrarás Mais do opróbrio Da tua Da tua viúvez Não te lembrarás Mais daquilo Que te machuca Porque teve amnésia Não É porque Deus Está te curando Agora Então você vai Lembrar Mas não vai doer No seu coração Você vai se lembrar Mas isso não vai Te machucar mais Você me entende? Porque Jesus Te curou Aleluia E ainda seguindo aqui No versículo 5 Nos fala o seguinte Porque o teu criador É o teu marido O senhor dos exércitos É o seu nome O santo de Israel E ele será chamado Deus de toda a terra O seu criador É o seu marido É ele quem toma As suas dores É ele quem vai à frente É ele quem te defende Nessa situação Tem muita gente aí Dizendo que você Não vai conseguir Nada na vida Nunca Ah, você não vai se casar As pessoas cobram isso De nós, não é verdade? E aí? Vai casar quando? E aí? Vai ter filho quando? E aí? Vai viajar quando? Elas querem saber De tudo da nossa vida Mas eu te digo uma coisa Querido e querida Do senhor Você será Uma bênção Na vida Dessa pessoa Que Deus está caprichando Para lhe entregar E vai ser no tempo de Deus As pessoas te cobram As pessoas querem ver Resultados assim Mas com Deus É diferente É no tempo dele É por causa disso Que tem muitas pessoas Pagando um preço alto Assim como eu paguei Por quê? Porque querem no tempo dela Querem do jeito dela Querem na forma Ah, senhor Um dia eu conheci Uma conversando Com uma missionária Uma missionária Muito querida Ela disse pra mim Andréia Eu vou ter que desviar Pra casar Porque na igreja Não tem homem Eu fiquei assustada Com ela Falei Minha irmã Tá repreendida Em nome de Jesus Você não vai ter Que desviar Pra casar Não Porque se você Fizer isso Você vai ter Muitos e muitos Problemas Né Porque a Bíblia diz Que se desvia Os demônios Se apostam E a situação dela Fica bem pior Mas você não precisa Se desviar Você não precisa Ficar com essa conversinha Mole aí Né Com esse cara Que fica te pedindo Foto pelada Foto nua Me perdoe a minha sinceridade Meu amado Meu amado Me perdoe Em nome de Jesus Eu não sou nem de falar essas coisas Mas o Espírito Santo Está me conduzindo A dizer Para com isso O homem Que ele querer você Não vai te querer Pelo seu corpo Lindo Ele não vai querer você Pelo seus seios fartos Não Ele vai querer você Porque você será Uma benção Na vida dele E a aparência Isso passa Irmão Eu já estou com quarentão Tá E a aparência Vai embora O que fica É o caráter O que fica Né É o nosso comportamento Diante de Deus Isso tudo passa Não fique Não se submeta Não fique Mandando essas fotos Esses nudes aí No WhatsApp Pediu algum nudes Para você Já bloqueia logo Pediu nudes Ah me manda uma foto sua aí Gatinha Que não sei o que Pediu alguma coisa Desse sentido Já bloqueia logo Porque não tem caráter Homem que é homem De verdade Ele não pede nudes Para a mulher Ele não pede foto nua Ele não pede foto inadequada Homem de Deus É por isso que eu te falo As nossas escolhas Muitas das vezes Nos fazem sofrer Anos no deserto E a gente fica se perguntando Senhor por quê? Senhor por quê? Por quê? Porque nós escolhemos errado Irmãos Nós escolhemos pessoas Que realmente não valem a pena Então se você está Num relacionamento assim Cancela isso Termina com esse negócio Tá te machucando Tá te colocando pra baixo Tá te diminuindo Mulher de Deus Homem de Deus Joga Chuta Que é laço Amém Glória a Deus Porque o Senhor te chamou Como mulher desamparada Essa palavra é Eu sei que tem muitos homens Me assistindo Mas é pra muitas mulheres É pra maioria É pras mulheres Deus me deu esse ministério De falar com as mulheres Então assim Porque o Senhor te chamou Como uma mulher desamparada E triste Deus te chamou Quando você estava no deserto Deus te chama hoje Você que está triste Desamparada Desiludida Apavorada Com o rumo que está dando A sua vida Deus está dizendo Eu enxugo as suas lágrimas Eu seco as suas lágrimas Eu te ajudo Eu te levanto Eu te esforço Jesus Ele está hoje Fazendo coisas lindas Na sua vida Não aceite Você não é uma mercadoria Você não é Você é a criação A coroa da criação de Deus Valorize o teu corpo Valorize a tua vida Valorize E valorize os sentimentos Que você possui Não entregue o seu coração A Bíblia diz Que o Senhor fala assim De tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procede As saídas da vida Não abra seu coração Pra qualquer pessoa Meu irmão Ponha na presença de Deus Ore Busque confirmação Porque o Senhor Ele quer te dar O melhor desta terra Ainda pra terminar aqui Glória a Jesus Ele fala assim Porque o Senhor te chamou Com mulher desamparada E triste Por um pequeno momento Te deixei Mas com grande misericórdia Te recolherei Aleluia Jesus Glória a Deus Por um momento Muito pequeno Te deixou Por quê? Deus nos permite Ficar sozinhos No deserto Deus nos permite Ficar sozinhos Pra que nós possamos entender Que o amor de Deus É infinito É infinito Se ame Oh querida Se ame As vezes a gente Engorda uns quilinhos Eu mesmo sou Uma briga com a balança Irmão Que só Deus Mas as vezes A gente engorda uns quilinhos Fica um pouquinho cheinho A gente já se sente Senhor As vezes tem outras magrinhas Que querem ficar mais cheinha E as vezes Então assim Deus vai colocar Satisfação no seu coração Pra você se amar Assim como você é Amém? Glória a Deus Então fique na paz de Cristo Fique na paz do Senhor Nós continuamos aqui em Brasília Ontem eu estive pregando Ali no sol nascente Na igreja da minha amiga Patrícia Foram quatro almas para Cristo Foi um culto maravilhoso Onde Jesus falou poderosamente Aos corações de muitos Glória a Deus Então espero que essa palavra Traga vida E traga renovo pra você Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua casa Que Jesus abençoe poderosamente E Jesus te ama muito Você tem um valor absurdo pra Deus Você é muito importante Você, você, eu falo isso Eu amo as pessoas Os homossexuais, as lésbicas Eu amo as pessoas Independente da condição que elas se encontrem Porque nós não olhamos simplesmente Ali, aquele momento Se Deus fosse me amar pelo momento Quem era eu? Drogada, né? Drogada Usava droga junto com a minha própria mãe Cresciam lá destruído Cresciam lá terrivelmente Abalado por tantos problemas Mas Jesus me olhou além As pessoas me olhavam Só superficialmente, né? Mas Jesus me olhou além Um dia, aleluia Eu encontrei até com um vizinho meu Que me proibia de brincar com as filhas dele Porque dizia que eu era maconheira Que eu não prestava Que isso e aquilo Então, irmãos, não julgue a pessoa Pela condição que ela está vivendo Não julgue a pessoa Pela condição que ela está Né? Porque Deus transforma Deus transformou a minha vida A vida do meu marido Deus transformou a vida Aleluia Da minha mãe Que foi a primeira alma Que eu ganhei pra Jesus Foi a minha mãezinha Glória a Deus Então, assim Não olhe para a condição Presente, né? Para a condição que a pessoa está no momento Deus pode fazer coisas lindas Na vida das pessoas A sua obrigação e a minha É de pregar esse evangelho Quem transforma Quem liberta É o Senhor Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Depois eu vou gravar um hino Aqui Vou gravar uma live Cantando louvor E eu gostaria de sugestão Aí, né? Dá uma sugestão Para me louvar um hino aqui Para alegrar o seu coração Para alegrar o coração de Deus Tá bom? Eu estou aqui Pronta a servir Você que quer conversar comigo Eu estou à sua disposição Você pode me chamar, né? Aqui no WhatsApp Você pode conversar comigo É... Abrir o seu coração Eu vou orar com você Eu quero te ajudar de alguma forma Passar a experiência que eu tive Para que você também seja abençoada Em nome de Jesus Que Deus te abençoe e te guarde Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti E te dê a paz Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti E te dê a paz Deus te abençoe Graça e paz Amém? E te dê-a paz